Oi pessoal, tudo bem? Esse ambiente lembra alguma coisa? Se vocês pensaram cinema, pensaram certo. E se tem plantão, vocês já sabem, né? Tem novidade no vestibular UESB 2020. Roda a vinheta! Dessa vez viemos apresentar pra vocês os filmes que serão cobrados no processo seletivo. Foram escolhidas três obras. O longa O Grande Ditador, de Charles Chaplin. Abrigo Nuclear, filme de Roberto Pires. E completa a lista o documentário Ex-Pagé, dirigido por Luiz Bolognese. Anotaram direitinho? Então partiu preparar pipoca. E para ficar por dentro de todos os detalhes do vestibular UESB 2020, acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olá, bom dia! Terça-feira, 19 de novembro, está começando o UESB Notícias, primeira edição. Agora na tela, os principais destaques de hoje. Os números da Polícia Rodoviária Estadual sobre a Operação Proclamação da República. Você sabe o que é a epidermólise bolhosa? E ainda, o AB realiza ações nas escolas de Vitória da Conquista? Essas e outras informações você confere agora, no UESB Notícias, primeira edição. A Polícia Rodoviária Estadual divulgou os resultados da Operação Proclamação da República. A repórter Samara Dias apresenta os números. A Polícia Rodoviária Estadual intensificou a fiscalização na BA 262, 263 e 415 durante o feriado prolongado. A Operação Proclamação da República teve início às zero horas da última quarta-feira e foi finalizada às seis horas da manhã desta segunda. Foram registrados apenas dois acidentes sem vítimas. A operação intitulada Proclamação da República, esse ano comparado ao ano passado, graças a Deus, foi muito melhor em termos de resultados. Nós tivemos uma redução comparada ao ano passado dos acidentes. Segundo a PRE, a redução do número de acidentes, comparado com o mesmo período do ano passado, se deve ao trabalho de conscientização realizado com os motoristas. Nós utilizamos principalmente na questão educativa, com os usuários da rodovia, o etilômetro, utilizamos também nessa parte intensificada que foi da operação. Já nas rodovias federais de Vitória da Conquista, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou 1.062 pessoas. 895 delas passaram pelo teste de bafômetro. Durante a operação, a PRF registrou 51 autos de infração por ultrapassagem proibida e 37 multas por não usar o cinto de segurança. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante a Operação Nacional Proclamação da República, de zero hora da quarta-feira até meia-noite de domingo, não foram registrados acidentes graves, vítimas graves e morte. Na operação, 17 pessoas foram flagradas e atuadas no teste de bafômetro. Uma delas foi detida e encaminhada à delegacia por crimes de trânsito. Olha só, cerca de 500 mil pessoas em todo o mundo tem uma doença que tem um nome difícil e eu vou tentar soletrar. Epidermólise bolhosa. Você sabe o que é essa doença? O que ela causa? Formas de tratamento? Confira na matéria da estudante de jornalismo, Tamires Batista. Ela afeta uma a cada 50 mil pessoas nascidas. A epidermólise bolhosa é uma doença que passa de pai para filho, não contagiosa, e que deixa a pele das crianças acometidas frágil como asas de borboletas. Dependendo do tipo de herança genética, do tipo que se manifestou ali, vem o tipo da doença, que tem uma forma mais leve, que é a EB simples, e tem a forma distrófica, que é a mais grave. No geral, são quatro grandes grupos onde essa doença se divide. Júlio César é pai de duas crianças borboletas. Ane, de seis anos, Tinha também a orientação de como lidar com a doença. Então, houve ocasiões de médicos que diziam que sabiam que era aquela doença, depois já tinha sido diagnosticada, mas que faziam testes. E que depois se via que foram errados os testes, e nesse período foi o sofrimento. Tive ocasiões de pessoas que não nos conheciam, ao ver a minha filha mais nova, quando tinha mais feridas, nos questionar de uma forma até incisiva, se a gente não estava tratando dela, achando que era queimadura ou qualquer outro tipo de coisa, que era desleixo nosso. Diante de tantas dificuldades, o Centro Universitário de Atenção à Saúde da UESB, SEUAS, oferece acompanhamento para os pacientes da região sudoeste. Franciele veio da cidade de Encruzilhada, com um filho de cinco meses, para ser atendido pela equipe do SEUAS. E o núcleo tem ajudado? Isso, muito, muito, muito. Porque, assim, são muitos médicos que ele tem que passar. Até hoje ele já passou com seis, e assim vai agravando, dependendo do estado dele. O projeto de extensão existe desde 2012, aqui no curso de medicina da UESB, com atendimento no SEUAS. A partir de 2013, se tornou o núcleo de referência em atendimento aos pacientes com epidermose e bolhosa. Atualmente, ele conta com 42 pessoas cadastradas. Começaram a chegar os pacientes na nossa clínica particular. E foi um número muito grande, porque a epidermose e bolhosa é uma doença rara. Entretanto, aqui, na nossa região, ela não tem se comportado como doença rara. Então, a prevalência foi muito alta, tem sido muito alta, e isso chamou a atenção para a necessidade de uma investigação, o que é que está havendo aqui. Daí surgiu a ideia de criarmos esse núcleo de pesquisa e de acolhimento para esses pacientes, uma vez que eles necessitam de uma abordagem multidisciplinar. O tratamento da doença tem um alto custo. A médica explica que na UESB há uma parceria com o governo para a oferta dos medicamentos e curativos. Existe um acordo entre a promotoria e os municípios e o Estado, onde, por conta desse acordo, o Estado, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, fornece todos os insumos, os suplementos nutricionais e os curativos especiais, que são de alto custo. E fica para as secretarias municipais o fornecimento, a obrigação do fornecimento do material para curativo diário, as vitaminas, antibióticos, os cremes, que têm um custo mais baixo. Simônia de Barra do Choça e tem 21 anos. Ela convive com a doença desde que nasceu e o acompanhamento que recebe aqui faz toda a diferença. O projeto do EB ajudou muito, os curativos. Antigamente não tinha mepilex, usava raió. E agora está tendo o suprimento, não tinha antes. Ajudou muito. De um lado, os pacientes e suas famílias, que lutam a cada dia pela qualidade de vida. Do outro, estudantes e pesquisadores que trabalham para oferecer melhorias para todos. Ao estabelecer esses relatos de casa, a gente enriquece a literatura e permite, favorece que mais futuramente, a partir disso, sejam feitos metanálises, estudos de revisão sistemáticas, que possibilite estabelecer protocolos. Isso é válido para outras regiões que possuem um padrão menos característico do que daqui. Então, são essas dúvidas que incentivam, motivam a gente continuar com esses estudos. Uma doença complicada. E a UESB, diante dessas dificuldades, fazendo esse trabalho excelente no Centro de Atenção à Saúde, que fica aqui no Campus de Vitória da Conquista. Essa é a função da universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Agora vamos conferir as vagas de emprego estágio para Conquista e região. Atenção você que procura uma oportunidade de trabalho. Tem vaga disponível para assistente de estoque, assistente financeiro, atendimento e suporte ao cliente, consultor de vendas externas, estágio nível médio e estágio do nível superior. Os interessados devem comparecer na Executivo RH, situada na rua Laodiceia Gusmão, 575, Centro de Vitória da Conquista, munidos de currículo e carteira de trabalho e comprovante de escolaridade no caso de estudante. Candidatos de outras cidades podem enviar o currículo para o e-mail currículo, arroba executivo RH.com.br informando a vaga que interessa concorrer. Essas foram as vagas de hoje. Boa sorte! Chegou a hora de você conferir o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. A terça-feira amanhece com sol em Conquista. Há possibilidade de chuva à tarde e também à noite. Os termômetros na cidade variam entre 18 e 30 graus. Mas agora vamos à previsão do tempo para outras cidades da região. O sol também brilha em Brumado, mas pode chover à tarde e à noite na cidade. A mínima será de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Guanambi, o sol aparece, mas também pode chover na cidade. As temperaturas por lá variam entre 20 e 30 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite em Cacheté. Na cidade, a mínima será de 19 graus e a máxima de 31. Relógio na tela da sua TV UESB agora 11 horas e 56 minutos. No próximo bloco, tenha UESB na TV. O baiano é povo festeiro, mas logo bem cedo já pega o batente, se segue no tapete na estrada da vida, se vai de metrô também vai sorridente. O baiano é ouro, é pé, suor. Se vira, inventa e sabe viver, pois tem um amigo, parceiro que sempre trabalha pra todo o baiano crescer. O baiano é família, talento e graça, é força, é raça, sou eu, é você. Aqui é trabalho, é o governo do Estado, que segue ajudando o baiano a vencer. Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente, é o governo do Estado, é o governo congê de gente. Aqui é trabalho, vai! Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente, é o governo do Estado, é o governo congê de gente. Governo do Estado. É... Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. A partir de agora você acompanha a UESB na TV. E acontece no dia 21 de novembro, aqui na UESB Campus de Vitória da Conquista, o evento Divulgando a Ciência da Universidade. Compartilhar, aproximar e empolgar. Para falar sobre essa ação, nós recebemos a coordenadora de jornalismo da Assessoria de Comunicação, que é quem tá promovendo esse evento, é Manuela Lisboa. Manu, bom dia, bem-vinda à TV UESB. Obrigada, bom dia. Vamos falar sobre os objetivos desse evento, Manu? Sim. Além de compartilhar as experiências na área de divulgação científica, também nosso objetivo é valorizar o fazer científico e popularizar esse fazer científico. O formato, como vai funcionar? Bom, o formato vai ser em forma de palestra, que vai acontecer às nove horas, no Auditório 2 do Módulo de Medicina, aqui no Campus de Vitória da Conquista. Quem pode participar é aberto ao público, paga alguma coisa, como é que é? É aberto ao público, não paga nada, além da comunidade externa, que se interessar aqui na comunidade acadêmica, pesquisadores, estudantes, jornalistas, editores, então estão todos convidados. Portanto, não é um evento exclusivo para o público aqui da Universidade Estadual do Sul-Oeste da Bahia, não. Você que tá lá produzindo ciência na UFBA, na Fainó, na FTC, nas universidades e faculdades parceiras da UESB, você também pode participar e agora nós vamos falar com você quem é que vai estar aqui na universidade promovendo essa palestra, promovendo esse curso conceituadíssimo, né, Manu? Sim, é uma jornalista da USP, da Universidade de São Paulo. Ela é responsável, uma das responsáveis pelo jornal da USP, na editoria de ciência. Então tem muita coisa aí para compartilhar com a gente. Isso aí. E olha só, a Universidade Estadual do Sul-Oeste da Bahia, Assessoria de Comunicação, promove uma aproximação muito grande da universidade com os mais diversos públicos através das redes sociais. Um trabalho excelente. Mas eu quero saber de você, Manu, qual a importância das contas realizando essa ação e a importância para os jornalistas? Bom, é uma ação também de capacitação, porque a gente vai ter um contato com outras realidades. A USP é uma universidade muito conceituada e vai trazer essa experiência e a gente vai aproveitar o máximo que a gente puder de extrair da jornalista aquilo que eles vivenciam lá. E é uma forma de democratizar o conhecimento. Sim, com certeza. Popularizar o fazer científico, dizer para a comunidade externa o que a USP tem feito, não só naquilo que tem visto no dia a dia, que os projetos mais conhecidos, mas também aqueles que não são tão conhecidos assim, que também são muito importantes. Então é isso. Agora, Manu vai reforçar o convite para que você participe junto com a gente. Isso. A inscrição, na verdade, não tem inscrição. É só você se interessar e ir lá. É gratuito o evento. E se tiver alguma dúvida, entre em contato com a assessoria de comunicação pelo e-mail ascom.esb.edu.br ou pelo nosso telefone 3424-8645. E também eu gostaria de agradecer a assessoria de gestão de pessoas da universidade, que é uma das parceiras para a realização desse evento. Sua reforção do local? Auditório 2 do módulo de Medicina. Aqui do campus de Vitória da Conquista. Convite feito, Manu, muito obrigado. Obrigada a vocês. Gente, então é isso. O convite está feito. Agora nós vamos dar prosseguimento aqui com o ESB Notícias 1ª edição. Vamos para o intervalo rápido. Daqui a pouco eu volto com mais informação e conteúdo para você. Todos contra a dengue. Não deixe a água parada, tampe sempre a caixa d'água, viribaldes e garrafas. Aí, ó. Outra campanha de combate à dengue falando aquelas mesmas coisas que você ainda não aprendeu, né? Já não sabe que tem que fechar a caixa d'água, manter a laxa seca, tudo isso? Vai continuar vacilando, né? Ou você pega a visão ou o mosquito pega você. Segue a propaganda aí. Fui. Uma campanha do governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Estamos de volta ao vivo, direto dos estúdios do sistema UESB de rádio e televisão educativas. Altas temperaturas exigem cuidados redobrados com a pele. Por isso, é importante se cuidar. Como? Confira as dicas na reportagem a seguir. Alvina não tem o hábito de cuidar da pele. E com o forte calor que está fazendo nos últimos dias, ela resolveu procurar ajuda para deixar a pele mais saudável. Acho que algumas pessoas também, né? Tem esse costume de não ter. Aí eu vim buscar ajuda porque protetor mesmo, eu só passo pela manhã, quando eu acordo. E não uso mais nada. Aí eu falo também de eu ter melasma, eu vim buscar ajuda, né? Porque esse sol quente acaba piorando o melasma, e fica bem pior. Aí eu vim buscar ajuda mesmo. Com as altas temperaturas, o risco de queimaduras solares aumentam. E a possibilidade de desenvolver doenças como dermatite e micose também. Essa onda intensa de calor, o que que geralmente acontece? Os pacientes, eles tomam, as pessoas tomam mais banho. Esses banhos ficam mais frequentes. Esse sabão, ele remove todo o manto lipídico da pele. E aí é que vem os problemas. Porque o manto lipídico é quem protege contra doenças, como por exemplo, as micoses. Então nesse período, aumenta a incidência de micose. Além disso, a gente tem que tomar bastante cuidado com a queimadura solar. Porque como o sol está intenso, às vezes dá uma descuidada no fotoprotetor, e aí acaba acontecendo. De acordo com as previsões do Instituto Nacional de Meteorologia, o verão será mais quente este ano em todo o Brasil, comparado com o mesmo período de 2017 e 2018. E aqui em Vitória da Conquista, a temperatura já passa dos 30 graus. E olha que ainda estamos na primavera. Por isso, é muito importante separar um tempinho para proteger a pele. Se for tomar mais que um banho ao dia, não usar sabonete em todos, então você tomaria apenas um banho de corpo inteiro com sabonete. Os demais só usaria sabão em região genital, pés e mãos. Não esquecer de fazer uma boa hidratação. Tanto hidratação da pele mesmo, com hidratantes, como da parte alimentar. Tomar bastante líquido, dar preferência para frutas e verduras, de preferência frutas e verduras de cor vermelha, amarela ou laranja, porque vão ajudar, né, na produção do beta-caroteno. O beta-caroteno vai ajudar na fotoproteção. Então, esses cuidados vão facilitar os cuidados com a pele. O protetor solar adequado é um problema para a pele. Reaplicar? Não. Você pode passar da forma que quiser. Como nós vamos escolher? A pele do paciente, do brasileiro, ela é, geralmente, um pouco mais oleosa, a pele do rosto. Então, dá sempre preferência para aqueles protetores que estão escritos protetor facial, porque ele vai ter uma quantidade menor de óleo. Agora, nós vamos ao vivo com a repórter Joana Rocha que vai trazer informações para a gente sobre o festival Pocazói da UESB. Joana, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Isso mesmo. Vamos falar de cinema para você e para todo mundo que está acompanhando ao vivo, assistindo a TV UESB. Quem vai conversar com a gente sobre a segunda edição do Festival de Cinema do Sudoeste Bahia é o professor Felipe Brito Gama. Seja bem-vindo. Felipe, falei para a gente a segunda edição do Pocazói que começa hoje, logo mais, às seis e meia. Falei como é que estão os narrativos, qual mesmo o objetivo de realização desse evento. Isso, obrigado. Pois é, a segunda edição do Pocazói é de hoje até quinta-feira, 19, 20 e 21, lá no Centro de Cultura, exibição de filmes universitários produzidos aqui no Sudoeste da Bahia e em todo o Nordeste. Então, a ideia é essa, é de promover o debate, a exibição especialmente, e o debate desses filmes, filmes universitários produzidos por jovens estudantes que estão interessados em falar sobre diversos temas. Então, é um número muito grande de filmes, de temáticas, de formas de se falar, de se mostrar cinema e a gente vai poder exibir isso no centro da cidade, conversando com a comunidade aqui de Vitória da Conquista, mostrando os trabalhos realizados aqui também na UESB. Acho que a possibilidade de exibir e discutir cinema é sempre muito importante. Filipe, fala um pouquinho da programação, porque a gente sabe que teve uma seleção prévia, além dos alunos e estudantes do curso de cinema aqui da UESB, tem também filmes de outras cidades, de outras pessoas. Fala um pouquinho sobre isso. Isso, é um festival que teve inscrição, então a gente abriu uma inscrição para que os universitários daqui do Sudoeste e também do Nordeste escrevessem seus filmes. montamos uma comissão de seleção, então essa comissão com profissionais especializados, realizadores, eles fizeram a seleção desses filmes e encaixou na programação desses três dias. A mostra, que é a de produção universitária nordeste e alguns filmes convidados que foram convites feitos pela curadoria e a missão organizadora do evento. Então, todos os dias temos essas três, digamos, essas três programações, filmes do Nordeste, da Bahia, fora de Vitória da Conquista, de outros lugares da Bahia, tem Pernambuco, tem Ceará, enfim, de vários lugares e também filmes locais. A importância, então, de ter tema do cinema e de questões sociais, principalmente nessa atualidade, né, Felipe? Isso, é sempre importante trazer o cinema, o debate sobre cinema, o debate sobre cultura em tempos tão sombrios e tão complexos, é no cinema um lugar de resistência, um lugar importante e a gente continuar discutindo e continuar produzindo. Felipe, muito obrigada pelas suas informações. Festival Pocasói começa hoje no Centro de Cultura e são todos convidados. Luiz, é com você. Vamos participar, vamos prestigiar. Uma oportunidade para conhecer mais sobre os direitos e os deveres, as nossas leis e declarações. Essa é a proposta do projeto OAB Vai à Escola. Todo mundo bem atento e curioso. Os estudantes do quinto ao nono ano do Ensino Fundamental 2 do Colégio Monte Itabor tiveram uma manhã diferente de aprendizado com o projeto OAB Vai à Escola. É um projeto, né, que a OAB, Subsessão de Vitória e da Conquista, tem o prazer de oferecer à sociedade e conta com advogados voluntários, advogados que levam, né, dos seus conhecimentos, das suas especialidades, temas como direitos humanos, sobre o direito da mulher, direito constitucional, consumidor, né, todo tipo de direito que faz parte da sociedade. Os alunos aprendem os temas jurídicos de forma didática, conhecem seus direitos e deveres e compreendem seu papel como cidadão na sociedade. Ainda discutem temas importantes como bullying, violência doméstica e racismo. Nós enfatizamos os temas de acordo com cada tipo que é necessário naquele determinado momento, personalizamos os temas. Mas temos uma base como os direitos humanos, que, né, sempre é viável, a questão da criança e do adolescente, né, enfatizamos o ECA, também enfatizamos a questão da violência doméstica, que hoje é primordial, falar sobre o feminicídio, falar sobre o que ocorre dentro dos lares hoje, né, com as crianças, mesmo não sendo especialidade dos advogados, falamos sobre o suicídio, enfatizamos de verdade cada tipo de assunto que a juventude hoje espera ouvir. E aí, o direito casado com as expectativas da escola e do ambiente em si que os jovens vivem. Debates importantes para a construção do conhecimento de cada criança e adolescente. E eu creio que desperte neles, né, o que eles têm que viver como cidadãos, né, não só agora, mas também crescendo com esse intuito de saber quais são os seus direitos, seus deveres, onde e como que ele pode atuar nessa sociedade. Quem aproveitou a oportunidade para aprender mais foi Ana Júlia, de 13 anos. Fortalece nosso conhecimento, tipo os direitos humanos que estão sendo tratados aqui agora, eu não sabia disso, então isso fortalece nosso conhecimento para que a gente saiba mais. O projeto OAB Vai à Escola já visitou mais de nove cidades da região sudoeste. Uma média de mais de 12 mil estudantes da rede pública e privada tiveram acesso a diversos assuntos. E em aproximadamente três anos, o projeto já está colhendo os frutos. Crianças que nós palestramos há um tempo atrás, hoje já estudam para fazer direito, as escolas relatam melhor comportamento na escola, né. Muito bom. E o ESB Notícias, primeira edição, vai ficando por aqui. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que você pode acessar essa e outras reportagens através do nosso site surte.esb.br ou no nosso canal do YouTube. O endereço é TV ESB Oficial. O que está acontecendo em sua comunidade, em seu bairro? O que a sua instituição está fazendo? Fale com a gente pelo e-mail jornalismo.tv o ESB Notícias é o 424-8763. 18 horas, tem mais jornalismo local aqui na tela da TV ESB com o ESB Notícias, segunda edição, na apresentação de Aline Ferraz. Abraços e até a próxima. E aí E aí E aí Baiana, baiano, índio branco, mestiço negro, conginga, com graça, na raça, que acorda, trabalha, de nascença, de coração, de exatas, de humanas, na praia, montanha, com sol e chuva, do gueto, da pista, com fé, que pede e agradece, as mina, os mano, as mona, diverso. Aqui é Bahia, aqui é respeito. Motorista educado, trânsito mais seguro para todos. Estacionar o veículo na calçada é colocar o pedestre em risco. Motorista, estacione seu veículo apenas em locais permitidos. Deixe a calçada para que o pedestre trafegue de forma livre e tranquila. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, estacionar na calçada é infração grave, sujeito à multa e cinco pontos negativos na carteira e à remoção do veículo. Música 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 Música